A cerimônia foi realizada em Curitiba na sede do Sistema FIEP. Este ano, o prêmio recebeu número recorde de trabalhos, 236 ao todo, analisados por uma banca de profissionais do setor. O presidente da FIEP falou do papel e da necessidade da imprensa em dias atuais. De valorização de uma profissão tão nobre, e às vezes hoje a gente fica com resquício de alguma dúvida. Não pode ter sobre a questão da liberdade de imprensa, sobre a correta informação, sobre a qualidade, sobre a competência e sobre a seriedade que vocês têm que ter para a nossa condição de poder analisar o que acontece. Amanhã é o dia do jornalista, fica o cumprimento, os parabéns, o reconhecimento e a valorização da Federação das Indústrias a todos vocês. Cinco categorias disputaram o prêmio da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Fotografia, reportagens para a internet, jornalismo impresso, reportagem de rádio e reportagem de televisão. Cada categoria, prêmio até o terceiro lugar. Este ano, a FIEP inovou e premiou também por região. O Estado foi dividido em seis regiões com premiação para a reportagem que obteve a maior nota. Ao todo, então, foram 21 premiados, 15 das categorias e mais seis por região. Aqui do Sudoeste, o prêmio foi para Francisco Beltrão. Com a série de reportagens sobre o pedágio do Sudoeste, os nossos parabéns vão para o Jornal de Beltrão, de Francisco Beltrão. Parabéns, Leandro Zerniaski! O vencedor foi convidado a falar ao vivo a partir de Francisco Beltrão. Nós aqui do Sudoeste ainda não temos pedágio, né? Diferente de outras regiões, era uma novidade aqui para nós. Então, a gente buscou explorar em profundidade todo esse tema. A equipe finalista da Rádio Selinalta, formada pelos jornalistas Edson Onayser e Thiago Tessaro e pelo responsável pela edição das reportagens Fabiano Marangon, também acompanhou o evento de forma online, aqui de Pato Branco, da Rádio Selinalta. Agora vamos ao segundo lugar, mas olha, a gente vai viajar um pouquinho. Vamos desembarcar no Sudoeste paranaense, na cidade de Pato Branco, para premiar a Rádio Selinalta pela série Forte Atuação das Indústrias ameniza os efeitos da pandemia dos jornalistas Edson Onayser, Thiago Tessaro e Fabiano Marangon. Uma salva de palmas, eles vão aqui acompanhar pelo telão, estão lá os três. Parabéns! A equipe celebrou a conquista. O segundo lugar no prêmio de âmbito estadual com tantos concorrentes em tempos tão desafiadores é uma grande vitória. Para os profissionais, é a valorização do trabalho deles e da indústria local. Um reconhecimento, dá ânimo aí para a equipe seguir acompanhando os fatos, quando tem esses prêmios, a gente sempre procura participar para levar não só o nome da Rádio, mas da cidade, da região, em prêmios assim. E destacar também o resultado, o conteúdo que é produzido é pelo trabalho também das indústrias, o desenvolvimento que a região tem. Então a gente só relata, tenta traduzir o que as empresas, as indústrias fazem aqui na nossa região. O reconhecimento da Federação das Indústrias pelo jornalismo praticado no Paraná, no nosso caso, a importância também de profissionais, de veículos de comunicação do interior do Paraná estarem entre os finalistas. Realmente a gente tem uma alegria que não cabe no peito, por esse reconhecimento do trabalho realizado por aqui. Fabiano Marangon destaca o papel da edição nas reportagens. Eu recebo o material bruto, dou todo o tratamento, às vezes ouço um áudio e falo, ó, esse trecho não está legal, esse trecho também não. E o que a gente faz? Volta atrás, dá uma mexidinha aqui, uma mexida lá, coloca um efeito sonoro, coloca uma trilha, enfim, vai dando aquele toque final para a matéria, que sempre, é claro, agrega e muito ponto isso daí. E aí